Olá, como é que estão? Obrigada por acompanhar mais um processo de pintura. Nesse vídeo eu decidi fazer uma ilustração monocromática. Para isso, eu escolhi o filme Orgulho e Preconceito. Decidi escolher a cena em que a Elizabeth visita a casa do Sr. Tars. Primeiramente, eu comecei fazendo um rascunho. Em seguida, comecei a contornar com caneta azul. Eu escolhi a cor azul. Ser uma cor que, para mim, é mais fácil de utilizar e também por fazer parte da paleta de cores que eu gosto. A CIDADE NO BRASIL Para a pintura, eu decidi fazer uma base em aquarela. Porém, não utilizei muita água, até porque o papel que eu estava utilizando era de gramatura 180 e o recomendado é um papel de gramatura 300. Então, mantive a calma para não molhar muito o papel. Caso isso acontecesse, ele poderia se desmanchar. Depois de satisfeita com o fundo e que o fundo estava bem seco, comecei a pintar a estátua. Utilizei o mesmo tom de azul, só que dessa vez eu utilizei um pincel seco para esfumar algumas partes da pintura. Eu gosto mais desse efeito desfumado. Também reduzii a quantidade de água para ficar um pouco mais forte a cor. Na pintura da Elizabeth, eu fiz o mesmo processo que o anterior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o lápis de cor azul, eu reforcei algumas partes que precisavam de mais sombra. Também aproveitei para passar a caneta azul no final. Acabou que o resultado me agradou bastante. Foi algo bem diferente do que eu estou acostumada a fazer. Normalmente eu faço com mais cores, com mais saturação. E eu gostei bastante do resultado. Espero também que vocês tenham gostado do resultado. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau! 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 Tchau!